A vacina AstraZeneca doze-reunato-sidarece-ne, setou o Timor-Leste e a quarta semana-ne. Objetivo-se apoio-ne, ato o Governo Timor-Leste, leu-ru-se o Ministério do Saúde, a alho vacina para a comunidade, no nebo-le-combatte-Covid-19. Além de apoio-vacina para Timor-Leste, Estados Unidos-America-Mos prepara vacina-no-doze-milão-valo-nulu, pode-fô-a-poio-ba-nação-siracelo, pode-combatte-Covid-19. Embaixador Estados Unidos-America-Kevin Blackstone-Ratou-assunto-ne, a foi-ra-sour-malo-primeiro-ministro-Tauro-Matnaruaq e a minha residência-faraó-lili-ter-sanem. Eu mostrei o anúncio recentemente dos Estados Unidos-America-Mos prepara vacina-no-doze-milão-valo-nulu, porque se for o país, o país e o mundo, a combater a Covid-19. A gente, o país e o país, a contribuir a uma casa-no-doze-milão-valo-esforço-covax-nei. Ainda é o prazer, se vai ir ao aeroporto, onde se muda a vacina-no-doze-milão-valo-nulu, não é que se é rica mais setor de Timor-Leste, abam. A mesma sala de discussão, quando a questão bilateral-lubutida, inclui, por exemplo, a reabilitação do campo aviação-balcal. A reabilitação do campo aviação-balo-nulu, a cooperação e a segurança entre Timor-Leste e Estados Unidos. O governo do Timor-Leste e o militar. A reabilitação do campo aviação-balo-nulu, a reabilitação do campo aviação-balo-nulu, a cooperação e a segurança do campo aviação-balo-nulu, em colaboração-balo-nulu com o governo do Timor-Leste e o militar Timor-Leste. A segurança de segurança dos Estados Unidos é oferecida em completa cooperação com... E a Soro Mutuné, embaixador de Estados Unidos, América e Timor-Leste, o cifre-governo, discutimos com a questão bilateral-lubutidação-segurança entre Estados Unidos, América e Timor-Leste. Embaixador de Estados Unidos, América e Timor-Leste é optimista se reta em acordo entre Rairoa e Conaba Processo Rehabilitação Aeroporto Bacau. Almeida dos Santos, Ferreira Soares, XMN.